Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui galera com o lançamento do Marquinhos Ele chegou aqui com o som do Injustice da DC Comics E mano, eu já imaginava que seria um som envolvendo o Superman Porque ele colocou no perfil do Instagram dele Já indiciando que o próximo som seria relacionado a isso E já falei, pô, vai ser um som do Superman boladão, futidão Mas foi um som logo com o Injustice envolvendo três personagens É, são três, porque aqui tá o Marquinhos, Fit, Bassara e Fit e Annie Happy Tem o Coringa e o Batman, acabei de ver Coringa e o Batman na capa O Bassara e o Annie Happy vai interpretar esses dois Não sei qual vai ser qual Mas a gente vai conferir aqui no som Lembrando que é um som de quatro minutos e pouco Não é tão grande né, é uma média legal ali E eu estou ansioso pra escutar Porque a galera vê na nossa live no chat e fala Meu Deus, você precisa escutar o som novo do Marquinhos e Injustice E a gente tá nessa vibe né, de DC Comics A gente tá vendo todas as animações No momento, como a gente falou anteriormente Que a gente tá vendo em ordem cronológica Depois a gente vai ver em ordem aleatória mesmo Mas a gente vai ver todas as animações que tem lá no HBO, beleza? Tem Injustice, a gente nunca assistiu Injustice? Não, não A gente pretende assistir também Tem animação Então faz Então já vai seguindo a gente lá na Twitch Que agora a gente tá fazendo um live por lá, beleza? Tá aqui embaixo, então vão lá e sigam Deixa o like Ó, o Klingoni Rap Passaram a Batman Esse é louco! Esse é louco! Ó, o Klingoni Rap 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 Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa Ilusão Nossa Nossa Ilusão Nossa 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 Pararam na minha frente E a única pessoa Que tinha dois batimentos Não, não pode ser A Louise Lane Matou sua própria mulher Não acredito Então aguarde tudo o que vier Quando o coração dela Parava e chuta uma explosão Moça Meu Deus Meu Deus É 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 Caralho Que foda Aí Aí surgiu a Injustice A Injustice A Liga da Injustice É 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 Caraba super-herói matando vilão, porque é pra mim o que tem que ser. Porque, mano, você viu, Batman deixou solto, Coringa, aconteceu o que aconteceu. As consequências, pô. Vai deixar vilão vivo, sofra as consequências. Vai ver gente morrendo, gente inocente morrer. É melhor matar logo o vilão, cortar a mão pela raiz, pra depois não ver pessoas inocentes morrendo, né? Tem muita gente que discorda, mas eu tenho essa visão. Se você tem outra visão, respeito. Então, respeite a minha, a nossa e tá tudo certo. Tá, tá, Kai. E na descrição, ele sempre costuma deixar uma historinha pra explicar sobre o sonho. Eu vou ler porque é bem pequenininho. E é muito interessante que ele faz isso pra explicar quem não entendeu. E a gente também tá meio assim, desnorteado, né? Em uma terra alternativa, o Coringa engana o super-homem pra matar a Lois Lane, consequentemente levando o herói em um caminho de destruição. Superman decide assumir o controle da terra e Batman e seus aliados devem tentar detê-lo. Mano, achei muito terra alternativa. E, mano... Lógico, né? Eu... Sempre é uma terra alternativa. Sempre é uma terra alternativa, né? Vimos no Batman que... Mano, enfim, não tem nenhum que falar porque a gente não sabe muito sobre essa história, mas eu achei muito foda demais. Bassara, Anyrap, Marquina, a mesma track amassaram. Sim, velho. Ficou muito foda. Mano, eu falei Liga da Injustiça, mas eu nem sei se isso existe. Talvez exista, né? Parabéns aos editores que conseguiram, mano, fazer uma edição incrível sobre a história que tava rolando ao decorrer da música. Toda palavra, todos os acontecimentos que os caras cantavam no som. A Edith conseguiu representar muito bem. Eles colocaram. É, e deixou muito entendível. Não sei nem se essa palavra existe. Mas deu pra entender muito bem. Graças à edição também. Então parabéns aos editores aí. Ficou muito pico. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse som. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Falou. Tchau. Me diga o que você fez. Vou tocar em mim.